Está entendendo? Oi? Bem. Casca-lo? Ah, quero. Muito obrigado. Deixa eu ver que é bom aqui, não chove nunca, né? Faz tempo que eu não vejo isso, não, senhor. Bem, deixa eu entrar. Pode entrar, não, senhor. Pode entrar, não, senhor. Pode entrar, não, senhor. Eu moro aqui, dá licença. Já te falei que não pode entrar. Como não pode entrar? Quem é que disse isso? Zebedeus. Zebedeu? É. E Arlete, minha mulher, está lá com o Zebedeu? O que está acontecendo? Está aqui dentro. Então deixa eu entrar, rapaz, aqui é a minha casa. Não pode entrar, já te parei que não pode. Arlete está aí dentro com o Zebedeu? Não, o Zebedeu não está aqui, não. Então você vai e diz ao Zebedeu que o repórter de Salvador quer entrar na sua casa e não pode. Mas que novidade é essa? Ô, cabra, vem cá. Você vai até o Zebedeu e diz que o homem das letras quer entrar na casa dele. Vá perto. Se você quiser, eu vou achar disso tudo? Você vai se dar muito mal, viu? Agora nós vamos fazer diferente. É. Um pouquinho mais selvagem. A mulher também gosta de selvageria. É. É, pode ser. Um pouquinho mais. Ai, meu Deus. Isso. Isso. Leve isso. Os céus, isso. É. Filha. Um cangaceiro assim, eu nunca tinha feito. Cadê teu marido? Eu gostei de fazer o cangaceiro, viu? Mas é porque teu marido me pega, que ele me mata. Não. Agora nós vamos fazer de um outro jeito. Outro? É. De novo é diferente. É. Nem rápido, nem devagar. Só misturando os dois. É. Isso. Isso. É por aqui que você não vai ficar. Quanto tempo nós fica? Só mais uns dias. Não quer sereno conseguir roubar mais armas. Não sabe que eu tô preocupado. Não tô achando bom este sereno tá sozinho no meio de tanto mataco. Se pegam ele, vão bater essas cartinhas tudo aqui atrás de nós. Ótio, não foi por isso que nós troquemos de acampamento? Nós não pode correr risco. Não tô gostando. Quanto tempo nós vai esperar por mais arma? Zé Bedeu tem um verdadeiro arsenal no Jatobá. Ela vai carecer de muito mais arma e muito mais munição ainda. Mas sereno não pode ficar roubando um tantinho hoje ou pouquinho amanhã. Acho mais melhor nós atacar o Palmeirinho, nós tudo. Tem muito macaco, muito jagunço lá no Palmeirinho. É lá que não vai ter de roubar. Tu tá certo, Faísca. Eu mesmo dei essa ideia. Vamos carecer de ter um plano muito bom, Faísca. Não tô gostando dessa espera. Sereno tá lá no sacrifício. Não demora nada, os macacos pegam ele. Vamos dar tempo ao tempo, homem. Você não queria sair aqui de Palmeirinho? Mas eu consegui uma maneira de infiltrar você lá no Jatobá. Você não concordou de fazer isso? Agora você precisa ter calma pra gente saber o melhor momento de fazer tudo isso. Certo? E até lá você fica perto de mim. Tenho tanto medo de ir pra lá, Tenente. Quando você chega no Jatobá, você procura Juliana, como eu te falei. Depois você procura Tina. Eu sei quem é. Ótimo. Eu tenho informações de que Dinda tá liderando uma das revoltas contra Zé Bedeu. Seu teste também? Isso eu não sei dizer. Mas você diga a Dinda que ela tem que criar um sistema de comunicação entre Jatobá e Palmeirinho. Entendi, não. Olhe, a melhor coisa seria que você pudesse entrar e sair de Jatobá. Mas a gente sabe que isso é praticamente impossível de acontecer. Porque quando você entrar disfarçado de virgem de Dom Sebastião, Zé Bedeu vai fazer de você uma pessoa muito importante e vai ser praticamente impossível você sair de lá. Tenho medo desse CBD, mas prefiro ir pra lá antes que alguma desgraça me aconteça, Tenente. Eu vou morrer ver meu tempo demais. Mas aquele tal de biju é uma besta quadrada. Mas vocês tão querendo é o quê? Hein, teste? Tão querendo é o quê? Me diga, vá, seu corno. Tão querendo... Venha cá. Tô lhe falando contigo, isso é pra tu apanhar, pra tu prestar atenção quando eu falar, certo? Mas vocês tão querendo é o quê? Tão querendo é o quê? Que aquele homem das letras que vai escrever os catecismos hebeístas, que ele fale mal de eu em tudo quanto é jornal da Bahia, é isso que vocês tão querendo, seus cornos? Acuma que vai me ser, se não me deixa o homem das letras entrar na casa, que é dele. O imóvel agora é dele, dele, corno. Tô te falando isso. Como é que vocês proíbe o homem de entrar lá? Ah, pois então se você me corta lá e pede a desculpa pro homem. Melhor ainda. O agente vai chegar e vai dizer assim, perdão senhorzinho, sem senhor. Vai, repita aí. Perdão senhorzinho, sem senhor. Fale. Perdão senhorzinho, sem senhor. Isso, mas com mais humildade, repita, vai até aprender humildade. Perdão senhorzinho, sem senhor. Perdão senhorzinho, sem senhor. Sim, agora então volta pra lá e me deixa o homem entrar na casa, certo? Chuma daqui, vá. Oh, Zé Bedeu, tô te falando, tu não quer me ouvir. Tu tá confiando demais nesses dois, Zé Bedeu. Show, Baiana, show, 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 show. Tô começando a ficar preocupado com essa história toda. Tô me sentindo responsável por violência. Por que, amor? Se a gente mandar essa menina, isso tudo causar desgraça dela. Que a gente tá mandando a menina pra um campo de concentração. O senhor, o Tenenim tá com medo de quê? Neto que Zé Bedeu, eu não acredito nessa história toda. Neto que ele não acredita que ela é uma virgem de Dom Sebastião. E põe ela pra trabalhar como o Tenenim. Tenenim, nós tamo numa guerra, homem. Nós temos que arriscar. Xê. É isso que é o problema, Zé Bedeu. Por que nós tamo arriscando o pelo dos outros? Ele ainda pode proteger Venã, senhor Tenenim. Vamos ver, Zé Bedeu. Xê. Cadê Divina? Foi botar a armadilha pra morte de Serena cair. Moço, pode me ajudar? E foi? Tô morrendo primeiro que o capitão brigar comigo. Eu deixei um cavalo escapar. Pode me ajudar a pegar o bicho? Assim que terminar de cuidar da criação, vou atrás do animal. Por onde que ele foi? Parece que se perdeu no pasto. Por ali. Mas depois eu vou. Mas vai demorar muito? Senão vai escapar de vez. Já vou. Logo. Logo logo. Muito agradecida. Deus lhe pague. O que foi? Já tem alguém aí? É claro que tem. É, tem. Tem um homem. Tem. Eu deixei um gaseiro na porta pra não deixar ninguém entrar. É. É. Não, maioneta. Não. O Zé Bideu mandou uma resposta. Ele disse para eu pedir a desculpa, muito perdão, sim, senhorzinho. E que homem das letras pode entrar na casa dele? A desculpa, né? É. Vai. Sim, senhor. Como é que vai? É, para você me levar logo para esse costume. Vamos embora. Vai. Olá, querido. Luizu. Como foi sua entrevista? Médico? Ah, para mim não passa de um pilantra. O cara quer subir a qualquer custo. Se ele não morrer nas mãos do Zé Bideu, vai acabar se dando muito bem nessa história toda. Ah, tem sexo no meio. Conta. Sabe por que ele não abriu a porta para você? Conta. Tinha uma mocinha lá dentro do banheiro. Quem, Juliana? Não, não. Era uma mocinha mais novinha que estava na venda. A filha do argentino que foi assassinada. Quando eles abriram a porta tinha alguma coisa entre eles, mas... O médico quis ainda uma desculpa, dizendo de remédio. Mas ele não me convenceu. Sim, e a entrevista? Nosso trabalho vai muito bem. O que foi, Baioneta? O que fizeram com tu? O que aconteceu? Está tudo com essa cara aí? Ai, Maria. Fizeram que nem com Zacaria. O Baioneta aluou. É, o Padinho, Bates, isso. Agora vão aluar mais tudo. Fala, O que aconteceu? O que aconteceu? Oxe, aluaram ele. Ficou amolestado que nem Zagaia. Tá bom. Vamos trabalhar, gente frouxa, que a vida é curta. Ei, chapreira. Vamos trabalhar, meu irmão. Vamos trabalhando. Ficou doido. Oh, minha filha. São gente importante. A moça tem até livro publicado. E qual o nome dela? É Arlete Porto Corrêa. É isso mesmo. Como é que tu sabe? Eu já li um romance dela uma vez. Uma história de uma muito bonita até. Ai, por exemplo. Mas é claro que ela, Arlete Porto Corrêa, Quim Jatobar, o que é que ela está fazendo aqui em Jatobar? Meu Deus, eu preciso falar com ela. Eu preciso falar com ela, até nem agora. Eu disse, minha irmã. Eu disse que eu achava que eles são boa gente, que eles vão ajudar a gente. Vão ficar na nossa cidade. Vem aqui adentro. Jesus. Marido Clever, amor. É bom, não? Ah, mas esse homem dá essa moça em vergonha. Nossa, eu sou. Nossa. Onde é que você aprendeu isso, Lúcia? Ah, pois. Já aprendi, aprendi de briga, amor. Bom dia, Dona Nevinha. Bom dia, Tetê. Oxê. Por um modo que Carduí não falou com tu, André? Não sei, Lustosinha. Mas eu estou começando a achar que as mulheres são todas loucas, viu? Você não vê a Dianira? Ela me fez jura de amor e agora não quer nem mais falar comigo. Ah, pois sim, André. Eu podia também. Disse que gostava de eu, fazia tudo por mim. Mas quando viu que eu só tinha amor para dar para ela, aí foi-se embora. Mas com ela é diferente, Lustosinhos. Eu vê, Deus expulsou a família dela da cidade. É diferente. Se eu não tivesse expulsado, André, ia dar no mesmo. Eu podia, não era mulher para eu, não, visse. Será que a Dianira também não é para mim? Antia ansiessa parece que nasceu para tu, André. Você acha? Ah, pois acho, sim. Apoio aos do teu escrevido, escarrado. Não é a ousar que é tua mulher, não, André. É Dianira. Dianira. Dianira, eu sei que você está aí, Dianira. Abre. O que que tu quer? Falar com você. Não tem mais nada para falar contigo. Deixa eu entrar. Não posso. Por quê? Porque eu estou sozinha aqui em casa. Melhor ainda, Dianira. Assim a gente pode conversar sem a sua mãe por perto. Deixa eu entrar. Eu prometo que vai ser rápido. Assim que ela voltar, eu já saí. Entra. Dianira. Dianira, eu não acredito em nada do que está acontecendo. Do que você me diz, e principalmente nessa sua cara emburrada comigo. Eu não acredito em nada disso, viu? Você não sabe mentir, Dianira. Não adianta fingir que você não gosta de mim, porque eu sei que você gosta. Mas tu é muito mentido mesmo, não é, André? Tu acha que só porque veio do Rio de Janeiro vai chegar aqui em Jatubá e todas as moças vão se apaixonar por você? Não é nada disso, Dianira. É que eu sei que a gente gosta um do outro. Tu não sabe de nada. Eu posso ser caipira, a menina do interior. Mas a vida já me ensinou que eu devo prestar muita atenção no caráter das pessoas. E no teu caráter, André, eu já prestei atenção, foi até por demais. E se tu acha que pode ficar brincando com os meus sentimentos, tu tá muito enganado. Bom, se eu brinco com os seus sentimentos, isso é sinal que... que esses sentimentos existem, né? Que você gosta de mim. Ei, Dianira. Você gosta de mim, não gosta? Fica junto, Dianira. Me larga, André. Verdade. Me larga, André. André, me larga. Não, não. Minha nota. O que é? O seu traço. Ah, você é vergonha, seu clima. Está vergonhado. Desculpa, peraí. O que é? Desculpa, coisa nenhuma. Eu vou falar, mas eu vou lhe castigar. Você é vergonha. O Dianira abusou de você. Jura? Uma safada, sua sem vergonha. Peraí, mãe. Não aconteceu nada demais aqui. Olha aqui. Uma moça de respeito não recebe um homem na casa quando está sozinha. Se você é Dianira, se você é Dianira, não toma atento. Você vai se lambuzar, preto, palcar no bordeu de dita. O que é? Fica comigo. Não precisa falar assim, mãe. Gente, sim. Conta a sua vida, hein? O seu gasteiro é exótico também pela sutileza, como fazer as coisas, né? Já vai! Vou abrir. Você continua o seu trabalho. Você vai ver o que eu quero falar com os dois. Dá do aviso. Nós estamos trabalhando. Daqui a pouco, quando terminarmos, damos um pulinho lá. Não vai terminar nada, não. É pra ir agora. Mas não podemos ir agora? Que coisa? Vai ser daqui a pouco ou vai ser agora? Opa. Sutil, é? Sutil. Vamos, 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 vamos. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Senta-me. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Senta-me. Mas eu pensei que o almoço já tivesse terminado. Não. Ele terminou, mas eu decidi começar tudo de novo. Por um modo que vai me servir, fizeram as observanças que eu quero que me explique direitinho. Senta aí, por gentileza. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Vá, vá. Olha, chupa que tá uma delícia. Me diga uma coisa, senhor homem das letras e dona das escrituras. Por que cargas d'água, Baioneta, quando fugiu, foi se esconder justamente na casa de Vós-Miscis? Esse, Beto, é muito simples. É, desde que eu explico. Baioneta estava fugindo e se encontrou conosco quando nós íamos entrando em casa. Ele tinha um revólver. Ele nos rendeu e nós fomos obrigados a brigar o cangaceiro. Ah, pois então, Seis, Vós-Miscis que está chegando agora aqui no Jatobá, naturalmente, Vós-Miscis já sabem o que é que acontece com o povo que dá proteção para os inimigos de CPT, né? O Sr. Baioneta, nos pouquíssimos minutos que passou lá em casa, se mostrou um homem muito inteligente e sincero. Ah, pois é um assombrapal, é um desgranido de merda, minha senhora. É, vamos traduzir para nós, o Baioneta é covarde ou é valente? Não, o cabo é valente, o cabo é valente. Eu digo que ele é de merda para o modo que ele não quis ficar do meu lado, entendeu? Ele preferiu se juntar com o diabo do Tirana e também com aquele tal de Zagaia. Aquele aluado que eu andei pelo meio da rua, carregado pela mão da mulher dele. Sabe como é? É, a Sucena. Não, 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 não. Show, Baioneta, show, 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 show. A Sucena não me interessa aqui, não. O que me interessa aqui foi o que vós-missês fizeram com o Baioneta. Baioneta é um homem inteligente. Com poucas palavras ele se convenceu que deveria se entregar. E foi o que ele fez? Com poucas palavras? Sim, com poucas palavras. É, Baioneta só está do outro lado porque ninguém ainda falou a inteligência dele, o que é, o que quer e ao que vem o nosso Dom Sebastião. Ah, pois então foi por isso que o Vós-missê passou a tarde inteira trancada com o Baioneta em sua casa. Foi, exatamente. O que prova que o ser enviado é um homem muito inteligente e pede eficaz. Gostei, prova que essa coisinha que está uma maravilha. Sabe o meu Dom? Eu já. Apoio, então, se neste momento solene eu faço um brinde ao homem dos jornais e também à doutora das letras, para o modo que a partir desse momento eu nomeio Vós-missê-dois, para o modo de contar e espalhar para a inteligência do Baioneta, e para espalhar também para a inteligência do mundo inteiro, os feitos e as maravilhas que é o nosso Dom Sebastião. Apoio. 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 Portanto, diga-me o que quer. Eu venho aqui, dona Lívia. Eu venho aqui porque eu concordo com a senhora. Eu concordo que a Vernaça tem que ir para Jatopar para servir como Kenga. Afinal de contas, a Vernaça fez com que a senhora se humilhasse muito. E nesse caso, não tem mais para onde ir. Eu concordo que ela não fica aqui em Palmeirinho. Eu concordo plenamente com a senhora. Eu acho justo. O senhor sabe que sempre foi isso que eu quis. Mas nós temos que mandar o quanto antes. Porque eu quero matar dois coelhos numa cajadada só. Tenente aqui, Eliso. Só poderia ser mais claro. Lenaça poderá levar uma mensagem minha para a Dinda. Já que Juliana deve estar muito bem visada. A senhora já esteve na cidade. E sabe que Dinda está liderando uma das revoltas contra a CPD. Poderia me explicar que tipo de mensagem é essa? Eu quero incentivar essa resistência, dona Lívia. Eu quero dar alguns conselhos militares para que essa organização saia melhor. É. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo se Venância conseguir ajudar. Se essa Kenguinha conseguir fazer alguma coisa de útil nessa vida, não é mesmo? Isso se ela conseguir fazer bem feito. É. Eu vou ficar muito surpresa se a Kenguinha conseguir ajudar o povo de Jatobá. E depois do recado dado ela pode ficar mesmo lá na Dinda. Afinal, é uma Kenguinha. E lá é lugar de Kenguinha. Uma Kenguinha que é. Uma Kenguinha que é. Fique quieto, homem. Fique quieto. Fique quieto. Na minha ausência ficou tudo no maior desleixo. Esse Tenente Aquiles é mesmo um péssimo oficial. Vamos, vamos, vamos. Mas, vamos lá. Eu acho um,い pegada? Não, não. Ô, Tifa, escama. Tu vai continuar com essa tromba, Almin? Tu sabe que respeito tu é o chefe. Mas, Ju, para o meu padrinho, eu queria que tu voltasse atrás. Vai voltar atrás em que homem? Tirando, acho que nós não devíamos montar acampamento aqui, não. Nós devíamos ir lá para o Palmeirinho ajudar a Serena a roubar mais arma. Então, se nós está aí tudo para encontrar com o risco. É isso mesmo, homem. Acho que tem muito macaco, muito jagunço para Serena ficar enganando tanto tempo. E se pegarem Serena? Era uma vez Serena e era também uma vez umas armas e as munição mesmo. Quanto que eles vão reforçar as vigias e aí meio que nós não roubamos mais nada, não é isso, Paísca? Então, assim, não é o que estou dizendo, homem? Tu tá certo. Então, tu vai voltar atrás no que decidiu? Chefe que é chefe sabe voltar atrás, Paísca. Nós vamos tudo para o Palmeirinho. Tá certo. Ah, pois então se me diga uma coisa, essa dupla vai mesmo se comprometer que vai escrever o livro e depois vai publicar ele no Salvador, não vai? Serena, você me escuta? Show, Baiana, show, Baiana, show, show, show. É mais meu querido enviado. Show, 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 show. Imperador, eu gostaria de insistir num pedido. Que os seus cangaceiros não nos perturbem. Que nos deixem conversar livremente com quem quisermos. Tá certo, tá certo. Mas vocês podem conversar agora com quem vocês quisermos. Inclusive hoje assim, que eu estou de muito bom amor. Ah, pois então se eu vou dar um escravo de presente para cada morador da cidade, com um castigo para o modo eles terem fugido, certo? Vai dar? Vai dar para quem, Zé Vejão? Oxente, para quem que eu vou dar? Oxente, tiramos a galha, que esse não pode ser dado para o modo que ele vai ser meu bobo da conta, conforme o Dr. Edgar leu aí no livro das escrituras do Dr. Sebastião. O resto tudo vai me dizer, vocês podem escolher o escravo que quiser, vai escolher. Ah, mas que ótima ideia, Zé Vejão. É. Falco, escolha. É. Aquá, aquá, aquá. Aquá. Maioneta. Assim poderemos dar continuidade ao trabalho com a inteligência dele. Nós podemos ir trabalhar? Pode, mas vamos direitinho, agora capricha nas escritas, faz caprichadinho, certo? Até logo, Imperador. Muito obrigado. Tá certo. Ó, marinheiro, marinheiro. Até logo. Senhor. Me acompanha esse casal até a foto. Vem cá, mas vocês estão saindo de mão vazia. Leva umas matulão para vai me ter com medo, ó. Ah, com todo prazer. Muito obrigado, Imperador. Muito obrigado. Gostei dizer que sua comida estava maravilhosa. Ah, eu sou muito feliz. Até logo. Até logo. Oi, Zé Bedeu tem outros prantos no escravo já, não sabe? Cocada, tu pega essa gaia e leva lá para casa, Zé Bedeu. Deixa pagar comigo. Zé Bedeu mandou tomar conta dele para ele não fazer bestagem. Zé Bedeu mandou. Zé Bedeu mandou, foi você lá para o bordel para servir de quenga, não sabe? Zé Bedeu mandou para amar de quê? E eu não sei. Zé Bedeu não sabe que não gosta dessa aí. Então, se foi para o bordel. Por isso bem, vai entregue a mercadoria. Oh, meu Deus. Sério. Ó, Sucena. Como é que está a zagaia, hein? O primeiro homem que encostar a mão em mim eu mato. É que ia ser bom. Eu ia te mandar deitar com todos os cangaceiros, Zé Bedeu. Tu ia matando um por um. Eu não vou me deitar com cangaceiro nenhum. Entendo com homem nenhum. A não ser com o meu zagaia. Ele quer saber disso, não. Tu não me respondeu. Como é que está a zagaia? É isso que importa. Zé Bedeu mandou chamar a zagaia na casa dele. Só que estou com medo que descobre que a zagaia já está bom. Fé quieta, mulher. Fé quieta. E olha, tu sabe uma coisa? Eu só não te castigo em consideração a tirana e a zagaia. Porque tu, tu mereces um bom bom castigo por tudo que é traição que tu já fez pra gente. Vai, 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 vai. Vamos observar. Vamos botar roupa lá. Vamos. Por favor. Presente? É. Esse tal rodê do tal bando do tal tirana vem servido de escala pra vocês duas. Presente de Zé Bedeu. Oh, mas é que nós não pedimos esse presente não, viu? É, e nós não queremos também. O senhor agradeça a Zé Bedeu, mas diga que nós não queremos escravo nenhum. Olha, é presente. Mas é obrigado a aceitar. Dizem, bonitinhas. Olha, ter escravo eu até queria ter. Inclusive eu acho até que nasci na época errada. Mas acontece que escravo e cangaceiro eu não estou querendo, não. Olha, aqui nós somos duas donzelas em defesa, sabe? Com assassino dentro de casa. Ele vai fazer com gente o que vai entender. Nós é que vamos virar escrava dele. Isso não é problema meu, não. A entrega é a mercadoria. Escravo. Bom, já que tu tá aqui, vamos trabalhar, não é? Tu vá lá na venda buscar um pouco de fumo de rolo, farinha e tapioca, tá? Você não me manda fazer nada, não. Vê-se. Muito obrigada pelo escravo. Não tenho certeza. Você, por favor, vá arrumar a cozinha. Cozinha? Mas se é trabalho de mulher eu não faço mesmo. Esse vai ser o seu serviço nessa casa. Vá arrumar a cozinha, por favor. Mas não vou, não vou e não vou. Pela civilica, eu acho que vou fazer serviço de mulher. Tu vai ou não vai, cara? Vá para a cozinha, por favor. E trabalhe. Oh, gente. Oi. Oh, gente, eu não quero, não. Eu não quero saber do cangaceiro dentro de casa. Achei dela só que me faltava, não é? Ah, eu aqui. A senhora sabe muito bem que eu prefiro lhe dar um beijo ao invés de um tiro. Mas se não ficar de boca calada, eu vou meter um balaço no meio da pós-fusa, não sabe? Ah, não podia ser pelo menos um cangaceiro branco? Tinha que ser um negão. Oh, gente maneiro. Vai falar lá pro imperador, vai trocar por um escravo branco, vai. Cala a boca. Cala a boca? O que é que eu vou fazer com um negão desse tamanho daí de casa? Vem diga-me. A BD mandou o crioulo servir de doméstica. E o mais melhor é só esconder as facas. Não se preocupe não que vai ficar um cabra ali do lado de fora. Qualquer coisa é só gritar. O cabra entra e mata o escravo. Não é? Doméstica. A senhora vai chegar, cabrón. Quando tu não chega, tu vai trabalhando, tá? Oh, marinheiro, vem cá. Vem cá, marinheiro. Pera um bocadinho. Oh, meu Deus do céu. Bom, então é você. Eu não vou fazer nada não, dona. Que lindo. Chega na boca. Calma. Então? Chegou nosso escravo? Mandei arrumar a cozinha. Você tá brincando com o fogo, hein? Cuidado que desse jeito você vai acabar queimada numa folheira e na praça. Eu sei o que tô fazendo. E como é que vai o trabalho? Bem. Tá muito bem. Temos muito material aqui pra trabalhar. Como é que a gente podia em Salvador imaginar uma corte instalada aqui? No sertão da Bahia? Você sabe que até que matéria de vestuário eles chegaram bem perto. Acho que copiaram de uns livros. Será que nós vamos conseguir mesmo passar Zebedeu pro mundo inteiro? O mundo se curva diante do imperador da Caatinga. Olha que manchete fantástica. Eu ouvi falar com a escritora. Zebedeu usa a população como escudo. Todo mundo em Jatobá é refém? Enquanto estivermos em Jatobá, inclusive nós dois somos reféns. Como vai acabar essa aventura, meu charmoso aventureiro? Porque entre a loucura de Zebedeu e a nossa... Eu prefiro a nossa. Eu acho muito mais saudável. Tá pensando no quê? Em Juliana. Ela é o enfoque central da nossa reportagem. Mas a mulher se recusa a falar comigo? Eu vou. Deixa que eu tenha, Gamora. Tá bem. Eu vou. 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 Eu vou.